Maiko, olha só, isso aqui tá ardendo muito. Eu vou tirar esse negócio da minha cara, hein? Não! Calma, não. Então, eu vou tirar... Ai, meu Deus do céu. O quê que vocês fizeram com o meu cabelo? Olha o estado do meu fio! Não, querida, calma. Eu fiz, ele já tava tão fino, mas tão fino que se ele afinasse mais, ele cantava no The Voice. Peraí, 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 peraí. É Ângela? Tu tá recebendo gente do Morro Rival aqui? Ô, Maiko, como é que tu tem que fazer uma coisa dessas comigo? Você tem o teu próprio namorado, Maiko? Mas eu tenho xixizinho. Para tudo! Você é namorado do Pará? Olha que merda que eu me meti nessa. Olha só, agora eu tô entendendo toda essa confusão, só que é uma armação pra mim, não é isso? Não, não. Não, vocês podem ficar tranquilos que vai ter volta, hein? Olha, vocês acabaram de arrumar uma guerra com o meu morro. Nada, manda um recado lá pra Pacotinho, que eu não vou arregar pra aquele cara, não. Ai, tu acha que Pacotinho manda em alguma coisa? Eu que sou a dona do morro? Olha aqui, tu te prepara, hein, Pará. Tu te prepara. Tem medo de tu não, Raul? Calma aí! Calma aí, Bibi perigosa! Calma aí! Vou fazer igual. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos resolver isso. Você precisa garantir esse trabalho. Vai, querida. Vai, vai, vai. Chega de barra? É, chega de barra. Infelizmente, aquela vagueia de emprego que eu te pedi, eu não vou precisar mais, não, tá? Não, e agora eu tô... Eu aposentei pelo INSS, meu ombro tá... Deu um problema, pessoal. Eu não tô... Sombrite. Angela, por favor, eu te peço, não faça isso. Como é que olha que tu arruinou com o meu casamento, entendeu? Não, querida, é uma pessoa que também se envolve com uma pessoa chamada Pacotinho? Não, tudo bem. Eu sei que tem gente que não é 3G nem 4G, mas preenche tua banda larga, mas... Moça, 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 não vai embora ainda não. Pera aí. Ai, ai, deixa eu pegar um fôlego. Eu acho que eu posso te ajudar, hein? Eu vou fazer um penteado de noiva no seu cabelo, eu não vou cobrar nada por isso. Lá na cidadezinha que eu morava, eu fazia penteado nas noivas. Você acredita? E elas gostavam? Não, é casamento a cega, é só descobrir na hora do casamento. Ô, Wilson, mas isso é verdade? Você tem foto? Tem como provar isso? E eu tenho necessidade de mentir? Não sei. Aqui, ó. Deixa eu ver. Olha isso, olha! Meu Deus! Você que fez! Eu que fiz! Olha esse aqui, ó. Fiz a trança embutida, que ela foi embutida, 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 até o furigo da mulher. Meu Deus! Olha aqui, Brigitte. Com a Marlinda. Amor, Cátia, tu nunca me falou que tu fazia essas coisarindas. Ah... Olha, tudo bem, tá bom, Michael? Mas olha só, se eu não gostar, eu não te pago, hein? Muita expectativa. Nossa, eu tô ansiosíssima. É esse programa do GNT, superbonito. Gente... O acabamento. Ele tem a manha do acabamento. Não. Tá matando a menina intoxicada. Peraí, gente, vocês não estão preparados. Porque eu tô preparando aqui pra ela, não. Meu Deus do céu, economiza no produto. Posso ver? Eu não esperava. Tá maravilhoso. Olha, você salvou meu casamento, viu? Cuidado. Ai, gente, amor. Amor, vem teu retinho de crema. Amor, deixa eu te falar o negócio. Pode falar. Faz um negócio desse no meu cabelo, Cátia, que eu quero ser uma noiva de Novera. Tchau, tchau.